Salve, salve dinâmicos e dinâmicas! Estamos aqui no Orlando Scarpelli, onde vai acontecer o jogo entre Figueirense e Vitória. Às 5 da tarde deste domingo, estamos aqui para falar a respeito desse jogo. O time do Vitória que vai entrar em campo e mais informações aqui no canal do Dinâmico. Primeiro eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí, porque foi um esforço retado para entrar nesse lugar, meu irmão. Hein, Bizerra? Rapaz, Bizerrinha está aqui, sabe disso. Roda a vinhetinha aí. Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, nessa missão maravilhosa de levar o Vitória para você, todo rubro negro. E claro, a Volt, que nos trouxe, nos proporcionou as passagens para estarmos aqui. Gratidão ao funcionador de material esportivo do Vitória e os demais também que estão conosco, né? Ao restaurante Casola, ao restaurante Gulli. Conosco também está o Jorge Reis da Esporte Shop. E você, que é torcedor do Vitória, que curte o canal do Dinâmico. Bom, sem mais delongas, meu cinegrafista hoje é o Bizerra, meu irmão. Ex-jogador do Figueirense. O cara é suplente de vereador aqui de Florianópolis. O homem é grande, é potente. E outra, o time do Vitória para o jogo contra o Figueirense já está definido. Bota na tela aí, rapaziada. É esse o time. No gol, Dalton. Aí vem alemão, o Alan Santos, Marco Antônio e Sanches. Léo Gomes, Dionísio e Eduardo. Luíde, não deu o Gabriel Nório, vai Luíde. Do outro lado, o Rafinha. E o centralizado, atacante, é o Santiago Trelles. O Vitória, que tem três pontos, venceu o Pai Sandu. Caso vença esse jogo amanhã, né? Ou hoje, se já estivesse no domingo. Fica cada vez mais perto da classificação. Pois a luta é para atingir nove, dez pontos, mais ou menos. E isso é o que nós torcemos, né? Vitória conquista essa vitória aqui amanhã. Vizerrinha não vai ficar muito feliz com isso, não, porque ele é figueirense. Mas a gente está aqui pelo Esporte Clube Vitória. Pelo canal do Dinâmico, pela Itapuã FM, equipe dos Galácticos. E, claro, para cobrir o nosso leão da barra, tradição. Vermelho e preto, eu sou o leão. Gente, vou ficando por aqui com esse vídeo, bem rápido, dinâmico, como o canal. Mas eu quero agradecer mais uma vez a Volt. Beleza, Volt, muito obrigado pela parceria, pela confiança. Em nome de Fernando e Vinícius aí, agradeço. Geraldo Silva, do restaurante Gullio. Meu muito obrigado também por confiar em nós. Jorge Reis, da Mundial dos Esportes, Sports Shop. E meus amigos do Casola. Rapaz, o Casola é Bahia, coisa boa ali, velho. A história desses caras foi... Eu chorei, Bezerra. Eles contando a história deles, eu chorei. É sério, me emocionei, que é linda demais e faz muito sucesso. Obrigado a todos e até amanhã com as lives, hein? Amanhã tem Vitória Figueirense, hein? Aqui, ó. Estamos aqui, glória a Deus. Valeu, galera.